Na Band FM, quem ama não esquece. A vida é feita de escolhas. E a cada caminho que a gente escolhe, inevitavelmente a gente deixa de seguir o outro. A gente nunca sabe se está tomando a decisão certa. Então, muitas vezes, a única coisa possível é fechar os olhos, se jogar e rezar para que aquele seja o caminho da felicidade. Só que a gente nunca sabe como teria sido se tivesse feito a outra escolha. Eu e a Sibeli começamos a namorar quando a gente tinha mais ou menos 17 anos. Ela foi a minha primeira namorada. É, eu também fui o primeiro namorado dela. A gente morava numa cidade pequena. E a nossa vida era aquela. Não tinha muita coisa diferente acontecendo. Eu já tinha muito certo na minha cabeça que eu e a Sibeli nos casaríamos e continuaríamos vivendo ali. Como nossos pais e nossos avós. Até que um dia, uma coisa diferente aconteceu por lá. Foi o dia em que a Júlia chegou na cidade. Eu nunca tinha visto uma mulher como ela. moderna, diferente das meninas da nossa cidade. E todo mundo, na hora, ficou curioso. Ela tinha ido passar as férias na casa de uma prima. E vivia passeando para cima e para baixo. Você é de pequena, né? Sabe como é. Todo mundo repara. A primeira vez que eu conversei com a Júlia foi quando eu fui num lugar que tinha na cidade que tinha uma vista linda. Eu gostava muito de ir lá. Quando eu saía do meu trabalho, no final de tarde, eu sempre dava um jeito de pelo menos dar uma passada naquele lugar. E teve um dia que eu fui para lá e encontrei a Júlia. Sozinha. Admirando a vista. As pessoas tinham me dito que aqui era bonito. Mas eu não imaginava que era tanto assim. É verdade. Eu sempre morei aqui. A minha vida inteira. E não me acostumei. Eu chego aqui e nem acredito nessa vista. É linda mesmo. Virou um dos meus lugares preferidos. É, eu não conheço nada muito além dessa cidade. Mas esse também é o meu lugar preferido, sabia? Não conhece nada? Não. E você não tem vontade de conhecer? De sair daqui? Sei lá, ver outras coisas. Ah, sim. Desculpa. Desculpa a minha intromissão. Eu sou muito falante mesmo. Eu nem te conheço e já saio falando as coisas, né? Eu nunca tinha pensado de verdade sobre sair da cidade. Minha vida era pacata. Tinha minha noiva, a Sibeli, meus amigos, minha família. Eu nunca fui muito ambicioso. E nem fui de ficar sonhando com uma vida diferente. Para mim, aquilo estava ótimo. Mas a gente ficou ali conversando como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Há muitos anos. Impressionante. Eu até perdi a noção do tempo. A Júlia não era só diferente na aparência. Ela era toda diferente. Falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Lugares que ela tinha ido. Contou um pouco mais sobre a vida dela. Era impossível não se apaixonar por uma mulher assim. Mas apesar de eu ter ficado encantado e da gente ter conversado muito ali naquele dia, nada aconteceu entre nós. Primeiro, porque eu tinha a Sibeli, minha noiva, já há tantos anos. E segundo, porque alguém como a Júlia nunca ia se interessar por alguém como eu, né? Mas aí, depois daquele dia, foi difícil tirar a Júlia da minha cabeça. Eu fui embora pensando nela. Eu passei os próximos dias pensando nas coisas que ela tinha me falado. Nos sonhos que ela tinha me contado. Nas coisas que ela fez na vida dela. Nas viagens, pelo mundo, enfim. Em tudo que eu ouvi. A Júlia continuou na minha cidade por mais alguns dias. E a gente sempre se esbarrava. Conversava um pouco, mas não passava disso. Até que um dia ela foi embora e eu não tive mais notícias. Naquela época, a gente não tinha essas coisas de rede social, né? De todo mundo ter celular fácil. E eu e a Júlia não trocamos telefone nem endereço pra mandar carta. A gente sabia que tinha que ter limite. Afinal, eu era noivo. Foi difícil retomar a minha vidinha tranquila. Verdade. Mas com o passar dos dias, as coisas voltaram ao normal. Eu gostava da minha noiva. Gostava muito da Sibeli. A gente se conhecia há muitos anos. Uma vida inteira juntos. Mas ter conhecido a Júlia mexeu comigo. E mais do que isso. Conhecer a Júlia mudou alguma coisa dentro de mim. E mudou definitivamente, sabe? Eu nunca tirei ela da minha cabeça. Mesmo que não tivesse acontecido nada entre a gente. Aí, exatamente um ano depois, ela voltou pra minha cidade. De novo, ela escolheu passar as férias lá. Um dia, do nada, eu tava no meu serviço. No restaurante que eu trabalhava. E de repente, a Júlia aparece na minha frente. Perguntando se a gente podia se encontrar naquele lugar onde a gente tinha se conhecido no final daquela tarde. Quando eu vi aquela mulher na minha frente, meu coração disparou. Impressionante o que aconteceu comigo. Impressionante o quanto aquela mulher mexia comigo. O problema é que nessa época, eu já tava até de casamento marcado com a Sibeli. Dali a mais ou menos um mês, eu já iria me casar. Meu Deus do céu. Minha cabeça foi a milhão. Eu precisava ser honesto com ela. Eu precisava ser honesto comigo também e com a Sibeli. Eu precisava tirar a Júlia da minha cabeça. Porque fazia um ano que eu pensava nela. Então eu decidi ir àquele encontro. E contei pra ela que eu ia me casar. Eu nunca imaginei que isso aconteceria. Mas quando eu falei do meu casamento, quando eu falei que o meu casamento tava marcado, eu vi na Júlia um olhar de decepção. Um olhar de tristeza. Eu não sabia se eu tava imaginando coisas, mas foi o que me pareceu. Parecia que a Júlia tinha ficado triste em saber que eu ia me casar. A gente conversou bastante naquele dia. Ela contou das aventuras que ela tinha passado no último ano. Falou que tinha decidido até mudar de país. Eu só sei dizer que a Júlia parecia ainda mais diferente. E eu... Eu era o mesmo. A mesma casa. O mesmo trabalho. A mesma noiva. No final daquela conversa, a Júlia falou que tinha entendido que não tinha espaço pra ela na minha vida. E que ela tinha voltado porque nunca tinha me esquecido. Quando ela falou aquilo. Olha, na hora, eu mesmo não conseguia acreditar no que eu tava ouvindo. Porque assim, uma mulher como ela, interessada em mim, na minha cabeça não fazia o menor sentido. E outra coisa, né? Mesmo que tudo fosse verdade, eu não podia. Eu tava de casamento marcado. Eu não... Eu nunca trairia a Sibeli. Nunca. Mas o aperto que me deu no coração. O aperto que me deu naquele dia, vendo a Júlia indo embora. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi será que a gente nunca mais vai se ver? Será que eu nunca mais vou encontrar essa mulher na minha vida? Porque ela falou de mudar de país, de mudar de vida. E aí, quando eu comecei a sentir aquilo, me deu um desespero, sabe? Eu fiquei mal. No dia seguinte, a Júlia apareceu e de novo pediu pra conversar comigo. Emerson, ontem eu tinha me prometido que ia te deixar em paz. Que embora daqui, deixar você seguir sua vida. Mas alguma coisa me diz que não é isso que você quer. Olha, Júlia, já que a gente tá batendo, batendo esse papo, eu não vou esconder de você. Eu não posso negar que você mexeu comigo, Júlia. Mexeu de verdade, mas como eu te falei, eu tenho um compromisso e eu não posso... Você pode o que você quiser, Emerson, o que você quiser. O que você não pode é deixar de ser feliz. Eu sei do seu caráter, eu sei que você nunca trairia a sua noiva, eu sei disso, mas eu preciso saber se é isso mesmo o que você quer pra você. É complicado, Júlia, é complicado, são muitos anos e a minha... Não casa com ela, Emerson, não casa com ela. Tá na cara que não é o que você quer. Você não pode ficar num relacionamento só porque você tá acomodado. Esse não é você. Essa vida não é você. Vamos, vamos embora comigo. De certa forma, ela tinha razão. Eu tava acomodado. Eu já nem sabia de verdade o que eu sentia pela Sibeli. Aquela altura, eu tinha dúvida se... se realmente... se realmente eu amava a minha noiva ou se eu tava com ela porque... porque eu tava acomodado mesmo. Aquela coisa de ah, sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Era natural a gente se casar e vendo a Júlia ali praticamente... praticamente chorando e me dizendo tudo aquilo. Eu pude perceber que... eu realmente gostava dela. Mas imagine a minha situação. Imagine passar por isso. Pra mim, mudar, mudar tudo, a abandonar o meu casamento, né, que tava prestes a acontecer. Era uma coisa difícil. Eu precisava ter muita coragem. E eu não tive. Eu não fui corajoso o suficiente pra mudar a minha vida. Eu não fui quem a Júlia esperava. E com certeza, eu... eu acabei sendo a maior decepção da vida dela. Eu só sei dizer que quando eu falei que... que eu ia me casar mesmo, que aquela era a minha decisão, ela foi embora até sem se despedir. Não falou nada. Virou as costas e foi. Eu só... eu só sei dizer que... não teve um dia na minha vida que eu não pensasse se eu tinha tomado a decisão certa. Eu me casei com a Sibeli. Uma mulher... uma mulher boa, honesta, que sempre me apoiou, sempre cuidou de mim. Mas uma mulher... uma mulher que eu percebi que eu... eu nunca amei de verdade. Nós tivemos dois filhos. e mesmo eu não sentindo por ela o amor, o amor de verdade, eu também nunca fui um mau marido. Eu nunca tive outras mulheres. Eu nunca fui ruim com a minha família. Eu sempre fui o que eu sabia que precisava ser. Mas eu nunca mesmo deixei de pensar se aquela tinha sido a melhor decisão da minha vida. Muitos anos se passaram e eu nunca mais soube da Júlia. Até que há algum tempo o meu filho fez um perfil pra mim na internet. E aí eu comecei a aprender a mexer e... e procurei pela Júlia. Nem foi difícil de achar. Ela tem um sobrenome diferente. Quando eu vi a foto dela ali, quando eu comecei a ver tudo que ela tinha postado, enfim... Foi como se eu fosse transportado pra aqueles anos atrás. Assim que eu adicionei ela, ela me mandou uma mensagem. Eu nem acreditei que aquilo estava acontecendo. Eu e a Júlia então trocamos algumas mensagens, mas a empolgação foi tanta, tanta, dos dois lados, que ela me falou que naquele fim de semana viria outra vez pra minha cidade. Olha que maluquice. Tantos anos depois, ela continuava a mesma mulher, a mesma aventureira. Pois ela falou e cumpriu a palavra. Quando a gente se encontrou no nosso lugar de sempre, foi como uma cena de filme. Os anos tinham passado, nós já não éramos jovens, mas o olhar dela, impressionante. O olhar dela era o mesmo. As covinhas na bochecha, o jeito de falar. Ah, Emerson, que bom te ver. Eu achei que eu nunca mais te encontraria. Eu também, Júlia. você não mudou nada, você está muito bem. Os anos devem ter sido muito felizes. Sabe, eu vivi muitas coisas, muitas mesmo. A única coisa que eu não experimentei foi o amor de verdade. Eu nunca vivi uma história de amor, nunca. Eu posso ter viajado o mundo inteiro, mas é engraçado, né, o que me falta, o que sempre me fez falta, sempre esteve aqui nessa cidade. Eu nem sei, eu nem sei o que te falar. Não, não precisa falar nada. Eu vi que você casou, que você tem filhos, e eu até fico feliz por você. Mas era isso. Era isso mesmo que você queria. Sabe, eu não acredito em coincidência. Eu acredito que tem alguém lá em cima que está insistindo na gente. Essa é a última chance. É a última chance da gente viver o que a gente sempre quis. quando ela falou aquelas coisas. Eu pensei bem. Pensei em toda a minha vida. Em como eu tinha sido até ali. Nas decisões que eu tinha tomado. E lembrei que não teve um dia em que eu não tivesse pensado na Júlia. Sem exagero, eu pensei nessa mulher todos os dias da minha vida. Eu sempre pensei nela. Eu sempre pensei em tudo o que a gente poderia ter vivido. E aí, sabe o que eu fiz? O que você acha que eu fiz? Olha, de verdade, eu espero não desapontar você que ouviu a minha história até agora. Mas o que eu fiz naquele momento mais uma vez foi o que eu achei mais certo. Eu dei um beijo, um beijo cheio de respeito na testa da Júlia e voltei para a minha casa. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu também não tenha vivido uma grande história de amor como ela imaginava. Como eu imaginava. mas eu tinha uma história bonita ao lado da Sibeli. Eu tinha uma história importante ao lado da minha mulher e dos meus filhos. É verdade também que talvez eu nunca tivesse conhecido o gosto de uma paixão avassaladora. Talvez também eu fosse fraco demais para isso. Mas eu não podia reclamar da minha vida. porque sim eu era feliz. Eu sou feliz. Eu sempre fui feliz com a minha vidinha tranquila. Com a minha família. Com a nossa casa pequena. Com os nossos filhos crescendo na mesma cidade em que nós crescemos. Essa é a minha felicidade. Porque a felicidade às vezes está assim nas pequenas coisas. no dia a dia. Na rotina. Está na mulher que te apoia. Está na pessoa que está do seu lado para tudo. Está na sua família. Não tem coisa mais importante que a família. Eu nunca vou saber como teria sido a minha vida com a Júlia. A mulher que eu amei mesmo sem nunca ter beijado. nunca vou saber. Nunca. Mas o que eu sei é que eu olho para trás e me orgulho do que eu construí. Me orgulho do que eu sou. Talvez grandes histórias de amor não sejam para todos. Mas muitas vezes a felicidade só depende de nós mesmos.